o líquido primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do romanoff gamer na loja da pubg isso me ajudaria muito beleza então fiquem com o vídeo fala galera beleza aí vamos ver aqui para mais um vídeo mais um vídeo aqui de pubg aqui no canal desta vez vou passar para vocês como que funciona o novo modo de treinamento que vai ajudar muito a você a se localizar no meio do tiroteio tá isso é um ponto muito importante nós temos essa função e também uma função aí para que você sempre coloque o disparo em cima do seu inimigo de uma forma mais letal né para que você possa é levá-lo para o lobby com mais facilidade demorou então são esses dois tipos de treinamento em um que foi adicionado aí na atualização 16.2 fala o seguinte pessoal por favor não se esqueça deixa o like nesse vídeo o like de vocês é muito importante é ajudar demais aqui de pegar meu trabalho se você for novo no canal e gostar dessa dica eu tenho várias outras aqui no canal você pode se inscrever ativar o sino e conferir aí a playlist do pubg se você joga pubg também nos consoles eu também faço conteúdo também faço conteúdo também do pubg new state para celulares e também para o pubg mobile aqui a gente fala sobre o universo pubg aqui no canal demorou vem comigo e só bora para que você possa fazer parte do treinamento aqui você tem que ir para o heliporto porém não é neste tá colorido é naquele lá pequenininho tá vendo então vamos para lá existe três heliportos desse aqui beleza é nesse aqui tradicional não é naquele colorido muita gente tá errando isso beleza apertou aqui você vai vir aqui para dentro esse galpão e aqui tem dois treinamentos tem um treinamento de mira onde a gente vai trabalhar daqui a pouco e o treinamento de som tá vamos começar a primeira para o treinamento de mira aqui eu posso colocar e escolher o meu armamento vamos colocar aqui uma a cá que eu gosto muito da cá vamos colocar uma merazinha que eu gosto bastante também que o petrônica não coloquei equipamento bastante munição e aqui vocês vão ver que vai aparecer os bonequinhos na minha frente é só vir aqui apertar esse botãozinho aqui ó e vai aparecer os inimigos notem que quando eu der o disparo neles vai aparecer olha o dano tá vendo na cabeça obviamente dói mais na perna dói menos tá vendo o peito dói um pouco mais braço basicamente ali a parte na verdade eles não dividem bem braço e dorso do corpo do personagem mas na perna o dano é bem menor no pé nem dá dano mas na cabeça você consegue efetuar o disparo é onde dá mais dano tá isso aqui é para que você seja um pouco mais ligeiro a recarrega é basicamente o que você faria para poder matar o seu inimigo tá ó e aí você depois vai passar pelo tempo concluído e ele vai te mostrar sua taxa de precisão né o tiro na cabeça e as mortes que você acabou efetuando por outro modo você vem aqui no menu de treinamento e você vai escolher o outro modo né você vem com uma eagle e o objetivo aqui não é acertar o inimigo para neutralizá lo é simplesmente você acertar quem te deu o tiro vocês vão ver como é que funciona vou fazer o aumento aqui o máximo o jogo que vocês possam ouvir bastante agora porque essa parte agora ela é muito importante muita gente tem dificuldade quando tá no aberto né onde não tem cover e você começa a tomar tiro você não sabe de onde vem porque o jogo tem uma acústica muito boa então o eco acaba te enganando às vezes você acha que o cara tá aqui mas na verdade o cara tá fazendo o tiro da frente porém o tiro tá batendo aqui do outro lado tá fazendo barulho como se o tiro tivesse saindo daqui não dali entendeu então isso vai te ajudar muito a te nortear morreu vamos lá e atenção esse avião agora vai atrapalhar e ó use não é ele não é o cara ó e acertei aquele cara que tá me atirando ó não é ele errei ó acertei vamo ver ó acertei 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 Acertei, 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 quando você acerta ele cai de primeira, quando ele cai de primeira porque você realmente acertou o inimigo que estava te atirando, quando você não dá o tiro no cara e você dá um, dois, três, porque não é aquele inimigo que está te atirando, entendeu? É basicamente assim, é a forma de ele te mostrar que você acertou, precisão do som, dez, né? Tá bom, tá aceitável. Então você pode estar fazendo vários treinamentos desse, eu basicamente gostei bastante desse daqui também, posso escolher várias armas, você vai prender recolho aqui, né? Você, obviamente, coloca sua arma montadinha, coloca uma mirinha, coloca uma coronha aqui, tá vendo? Cadê? Coloca a coronha tática e tal, coloca um punho, vou pegar um punho aqui bonitinho, vou colocar a boca aqui também nele, ó. A boca, a empunhadora a gente coloca o punho, é, não, põe pra pegar não, vou colocar esse aqui, tá bom? Então, a gente tá aqui bonitinho, pá, vou colocar a munição aqui, aperta aqui, ó, começar a trocar tiro agora com esse maluco, ó, vamos ver. Onda pra cá também, ó. Eu que só acho que eles poderiam colocar arma com a munição infinita. Eu acho que com a mira infinita seria melhor. Vamos ver quanto foi. 44%, tem que melhorar isso aí, hein, rapaziada. E é bom que você comece a ver se você tá dando tiro bem ou não, né? Eu atiro bem, porém tem que melhorar muito aí, porque eu errei mais do que eu acertei, pelo que eu entendi, né? Mas é isso, se você gostou e curtiu esse treinamento, deixa o like nesse vídeo, vem aqui pra participar, ó, é só vir aqui. Existe três negocinhos desse aqui, três heliportos, basta você procurar um, apertar o F e GG. Demorou? Se você gostou e curtiu esse vídeo aí, não se esquece do like, por favor. Se inscreva no canal se você não for inscrito, isso é muito importante. E até a próxima, certo? Ficando por aqui, um abraço, valeu, falou, tem mais. Fui. 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 Tchau, tchau.